O que é barulho da gente? Abozi a rocova. Abozi a agueira. Malajo e a bongo. Se eu ficar na Malajo, ia mandar dar. Abozi a agueira. Abozi a agueira. Abozi a agueira. Abozi a agueira. Oh, minha tiaz. Hello? Nikoza, mamãe, pibirei, naquibia, guamba. Mamãzo, e aki? Si okama, mamãzo, e a pinata. Mããte, como acai, malatóelate? Atosira, que diawega, a gente, shioze. Mãte, como acai, malatóelate? Atosira, e a gente, shioze. Semeni, hello? Hello? Nino, nipugodotu? Sema, ananiwazia, mawazo, mazuri. Sema, ananiwazia, mawazo, yaliva, mazuri. Ananiwazia, mawazo, yaliva, mazuri. Atapanga, mambo yangu yote. Atapanga, mambo yangu yote. Atapanga, mambo yangu yote. Nyehu, fagira, maudu, maakwa mothi. Nyehu, fagira, maudu, maakwa mothi. Hello? Hello? Praise be to God. Amen. Mãobo, uanturi. Mãobo, uanturi yaku. Mãobo, uanturi yaku. Siyo kama, mawazo, yalεια, mungu. Mama, uantuar, UX, yawawazo, maena. Amém Amém God Mungu Anatuazia Mawazomema 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 Kiyaratu ishiria Mishiria mega Utukuna mudhenya Usiku na mchana Anatuazia Mawazomema Mungu Anatuperata kiwango kikine Atatuinua Kwa mire Mungu atatuinua Mungu atatuinua Mungu atatuinua Mungu atatuinua Sema Mungu 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 Anatuazia Mawazomema 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 Mungu 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 Anatuazia Mawazomema Mungu 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 Até que tu envia o mundo.